Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará E os discípulos ficaram muito tristes Meus amados irmãos e irmãs, a mensagem de Jesus aos discípulos tinha duas partes O anúncio de que ele sofreria e morreria e o outro de que ele ressuscitaria Os discípulos ficaram parados na mensagem da morte e se esqueceram na mensagem da ressurreição Prestemos nós atenção em toda a mensagem do Evangelho e a tristeza não tomará conta de nós Legenda Adriana Zanotto